Hoje a aula é rápida, vocês nem vão ver minha cara, eu vou passar conteúdo aqui pra você, tá? Chega deixando o like, se inscrevendo, aqui é o Jonathan aqui, tá? Bora pra mais uma aula top. Como deixar o campo harmônico sofisticado? Primeiro passo, qual é o primeiro grau aqui, pensando em Dó? É esse Dó maior basicão ou esse daqui, né? A gente vai fazer um Dó maior com sétima. Doutor, como é que faz isso? Tônica, quinta, sétima maior e aqui tem a terça, ó. Já foi, o acorde tá aqui na sua mão, é só você parar o vídeo e aprender, ó. Ó cada dedinho onde é que tá aqui, era assim, assim é o normal. A gente vai pegar essa aqui e voltar, por isso que é Dó com sétima, ó. Primeiro vai ser esse. Segundo grau, não temos um Ré menor aqui? Esse Ré menor ou esse Ré menor, né? Com o shape de Lá menor aqui, ó, o shape de Lá menor que a gente faz aqui, a gente vai descendo e vira um Ré menor. Como é que a gente faz pra sofisticar isso aqui? É só tirar esse dedinho, só isso. Acabou, então ficou, ó. Um maior, segundo grau, vai ficar assim, ó. E se quiser deixar ele mais bonito, a gente pode fazer assim também, ó. Ó que lindo, toca tônica, tônica, nona. Aqui temos aqui a sétima menor e aqui temos a nona de novo. Top, né? Show de bola. O outro é o Mi menor. Tava assim, vai ficar igual, mesma coisa, ó. Tava o Ré menor, lembra? Fiz assim, Mi menor, só tirar o dedinho. O Fá, que é o Fázão aqui, a gente pode deixar esse Fá assim. Ó que lindo, não tem um Dó? É assim, você faz o Dó, abaixa esse dedo e tira esse daqui do meio, pronto, acabou. Só isso, ó. Fá, sim, Dó, né? Ou você faz um Fá com o 7 maior. Como é? Você tem esse, você vai fazer assim, ó. Dedo aqui, o outro dedo aqui na segunda casa, corda 4. E o outro dedo aqui na segunda casa, corda 3. E o dedo aqui, ó, toca no Dó. Aí vai tocar Fá, Fí, Lá, Dó. Acabou. O outro acorde é o Sol. O Sol, ele é assim, normal, ou assim, né? Você vai fazer ele assim com essa pestana. Vai tirar esse dedinho, vai virar só com o sétimo. Nesse Sol, a gente tem várias possibilidades. Aqui se chama quinto grau dominante, ó. Isso aqui a gente pode fazer assim com o sétimo. A gente pode fazer assim também, ó. Como é esse daqui? Esse daqui é bonito, ó. Do Jazz, ó. Esse é toque. Esse aqui é com sétima e décima terceira. O que é isso? O acorde tá aqui, ó. Tônica. A gente toca aqui essa notícia. Que notícia essa daqui, ó? Fá, tônica, sétima menor. Toca aqui agora o Si. A terça. E toca aqui agora o Mi, ó. A décima terceira é esse. O que é décima terceira? Treze menos sete dá seis. Então eu tô pegando a sexta nota, que é Mi. A gente conta. Sol, lá, Si, dó, ré, mi. Mi é seis. Só que ela tá oitavada. Ela tá mais aguda. Quando ela fica mais aguda, A gente pega esse seis aqui, ó. E coloca mais... Aqui, ó. A gente pega seis mais sete. Pronto. Chegou, ó. Seis mais sete, treze. Sol com sétima. Sol com sétima. E décima terceira. Ó, sétima, décima terceira. E o Sol tá aqui. Acabou. E agora a gente vai pro Dózão. A gente faz só sete e cai. Vamos agora pro Lá menor. O Lá menor era assim, né? Ou assim. Você vai fazer assim esse Lá menor. Ó, que lindo. Ó, presta atenção. Você vai colocar assim. Igual você aprendeu aí. Com o pé de danada. E vai tirar o dedinho. Sempre é que tá tirando o dedinho. Você tá percebendo isso? Ó. Lá menor com sétima assim. Eu gosto desse daqui também, ó. Mais aberto. Você só coloca esses dois dedos aqui, ó. Na quinta casa. Na quarta corda e na terceira corda. Faz isso. Ó que top. Top demais, né? Lá menor com sétima e não na abertão aqui. E tem esse aqui também, ó. Lá menor com sétima e décima e primeira. Para o vídeo. E precisa aprender esses acordes, ó. Lá menor aqui com sétima e menor. Terça tá aqui. A sétima e menor aqui. E tem a décima e primeira aqui. Que é o quê? Que é o Ré. Por que décima e primeira? Esse daqui, o Ré. Quem é Ré? Lá, Si, Dó, Ré. É a quarta. Quatro mais sete dá onze. Por isso que isso aqui é décima e primeira. Lá menor com sétima e décima e primeira. Top demais. Pode fazer esse daqui também, ó. Ó que top. Você quer, né? Você toca a corda lá solta. Toca o Lá aqui de novo. Toca a terça. Toca a sétima e o menor. E ainda tem lá embaixo o Lá de novo. Fica top demais. Show de bola. Vamos lá. E agora a gente vem por Si. Si já é bonito. Si bem, 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 bem. Fica top. Então vamos voltar com a corda. Vamos lá. Dó, a gente tem essa possibilidade. Ré menor, a gente tem essa. Ou essa. O sétima e menona. Mi menor, a gente tem essa daqui. O Fá, a gente pode fazer esse. Su de nove. Ou esse daqui. Fá com sétima e maior. O Sol, a gente tem esse daqui. Ou a gente pode fazer esse. O Lá menor, a gente tem esse. Ou esse daqui. Ou esse aberto. E o Si, temos esse. Fica top demais colocar isso na música. Você pode pegar qualquer música. Viu como é que fica top se aplicar nas músicas? Agora, qual é o exercício que eu vou te passar? Ah, são acordes novos. Você vai pegar uma música que você gosta e vai aplicar esses acordes. Não precisa ser essa música da Rá. Pode ser a música que você gostar. E aplica com moderação. E lembrando. Não fica só em Dó. Lembra do sistema Caged? Eu aprendi esse desenho. Pronto. Vai só mudando o nome. Vai movimentando e mudando o nome. Ah, aprendi esse desenho. Só é mudar o nome. Eu só tô aqui em Ré menor com sétima. Andou pra frente. Ré sininho menor com sétima. Entendeu? Vai mudando só o nome. Aí eu aprendi esse. Esse daqui é o Ré menor com sétima e nona. Você anda pra frente. Ré sininho menor com sétima e nona. Vim pra trás. Dó sininho. Isso aí mudando o nome da tônica. Você gostou dessa aula? Gostou dessa aula rápida aqui pra você aprender a cor e sofisticado? Mas só que você diz. Não. Eu tenho que ter um suporte, um acompanhamento. Tenho que ter um cara pra me ajudar. Eu sou Jonathan Itá. Quer que eu te ajude? Clica no link na minha bio e me chama no meu WhatsApp. E fala assim. Eu quero aprender harmonia. Eu quero se desenvolver. Eu tô cansado de tocar o básico no violão. Só clica lá e me chamar. Eu tenho um curso pra tocar de ouvido. Eu tenho um curso de harmonia avançada. Se você quiser aprender a tocar violão do zero, eu também te ensino. Isso aí é você ir lá no comentário fixado, comenta a harmonia. Depois de você comentar, o primeiro comentário tem lá. Aulas online tem um negocinho azul. Você clica e me chama no meu WhatsApp. Eu vou fazer de tudo pra te ajudar. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui no meu canal, nas minhas redes sociais. Me segue aí pra mais dicas. E tamo junto. Bora pro próximo vídeo. Até lá. Tamo junto. Valeu! Tchau!